E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio, talvez uma nova série aqui no canal de I Am Bread Sim galera, eu sei que o jogo já saiu faz um tempinho, mas ele tava na versão beta e alpha naquela época que ele realmente pegou o auge dele E aí eu quero trazer uma campanha, velho, porque eu não vi, assim, eu não sei né, às vezes vocês sabem, é alguém que fez a campanha, mas eu não vi ninguém zerando esse jogo Então a minha meta é zerar essa bagaça aqui, eu sou bom nele? Não, não sou, mas a gente vai juntos tentando aí, pelo menos, acho que um mapa por vídeo Não deve ter muito além disso né, velho, vamos lá, faz a subida, a gente já zerou o Five Nights at Freddy's juntos né, então acho que a gente talvez consiga zerar o I Am Bread do início ao fim Eu não vou ficar me temperando não, porque fica mais difícil o jogo quando a gente pega essas coisas A torradeira tá ali naquele canto né, a gente tá na primeira mapa, que é aquela cozinha E deixa eu ver em que direção que eu vou me jogar Tá, e pelo chão é meio suicídio né Ah, mas tem um caminho superior ali pelo jeito ó Deixa eu ver, talvez eu consiga Puta, a geladeira acho que é o mais fácil pra subir né É, a geladeira aparentemente é o mais fácil pra eu ir por cima, então vamos por ela Deixa eu, deixa eu me tombar aqui pro lado, beleza, vai pra lá Caralho, pãozinho maldito, não faz isso Vamos lá, deixa eu me grudar por aqui, chacoalha filho Boa, já peguei ali um pedacinho, ah, mas eu não vou aguentar, não vou ter energia Pera aí, deixa eu descansar um pouco Pão cansa né, velho, essa vida de pão não é nada fácil, lesques Lembrando pessoal que a série vai continuar de acordo com a aprovação de vocês, obviamente né Então se você quiser, não esqueça de deixar o seu joinha, o favorito e se inscrever no canal Vai, 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 boa garoto Ah, moleque, subimos aqui ó Ah, Alex, ai caraca Essa porta aqui pra abrir foi mancada hein Vamos por ela então até a pontinha Tá fechando, tá fechando, ai caralho, não me derruba filha da mãe Tá, pera aí que eu tô conseguindo hein Desbarrei no botão, puta merda, agora eu fiquei torto Mas calma, já tô conseguindo, caralho, mas ele tem água na pia velho Se eu cair na pia vai dar merda hein Mas tamo indo bem, tamo indo bem Ah, aqui tem um vão ó, eu consigo passar por esse vão, legal Nossa, eu sou quase um pão agente secreto rapaz Tá, eu vou ter que cair nessa louça e passar por aquela pia que vai ser foda Mas vamos lá, vai, não vai ter muito segredo isso aqui não Boa, maledro Vamos fazer aquela guinadinha para cima Eu estou jogando no PC tá pessoal Com o controle de Xbox One é bem mais fácil jogar com o teclado Não quero água Calma, vamos pensar para onde eu vou passar por aqui Posso passar pela beiradinha aqui ó É, ali na frente eu vou ter que dar um salto né Que vai ser a parte difícil Vamos ver se eu consigo Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ajeita pão Não cai pão, não cai pão Caralho Ai, eu vou cair na água Não, não cai não Não Ai, ai Calma, 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 calma Vamos saindo por aqui ó Beleza Calma, pratinho Eu vou te levar comigo, pratinho Tô levando o prato comigo Mas beleza Quando eu chegar aqui na pontinha Eu vou ter que me arremessar, velho No forno Vai ser difícil pra caralho Mas eu vou conseguir, velho Estamos quase chegando na torradeira, jovens Ó, cheguei aqui na bordinha Na beiradinha Na beiradinha Na beiradinha Ajeitei, garoto Vamos lá, hein Caralho, moleque Vai ser sempre de prima aqui Porque eu já peguei os controles, na verdade Então eu joguei uma vez aqui Mas não passei desse mapa ainda não Pera, eu preciso me ajeitar um pouquinho pro lado Assim, ó Ajeita, ajeita, pãozinho Olha só, hein, galera Nossa, mano Se liga nesse remesso de pão, hein É um, é dois Ih, mas saiu um lado Não pode sair Aí, prendi um Prendi o outro Ai, ai, ai Eu errei, errei Ah Ah, garoto Nossa, eu sou muito bom nisso Sério, velho Meu Deus Estou até agora na precinha aqui, ó Vamos lá Tô quase chegando Ai, ai, não Não se ferra, pão Deixa eu me ajeitar aqui um pouquinho pro lado Beleza Ai, ai, ai Calma, ajeita, ajeita Boa, garoto Vamos lá, time Vamos lá, time Tá Agora ferrou, né Porque como é que eu vou chegar lá naquela Puta que pariu, mano Mano, não tem como chegar ali, velho Sério Ó, aqui tá sujo Eu tenho que tomar cuidado pra não me sujar por aqui Vai ter que ser tipo Senhor arremesso de pão, velho Ai, ai, ai Calma Tu perdi um pouquinho de como habilidade Mas tudo bem 95% ainda tá bom Beleza, galera Se liga, ó Vai ter que ter mais um arremesso de pão por aqui Pera aí Coloca um pouquinho pra cá Bondinha do pão Beleza, ó Eu vou ter que me arremessar E tentar tipo o máximo possível ali Não Não Sobe, sobe, sobe Sobe pão Sobe pão Sobe pão Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ah Uou Estamos finalizando o primeiro mapa Do I am a bread Yeah Ai, ah Parei Agora é só me assar, vai Ah, se eu não conseguir entrar nisso aqui Por que que não tá assando? Ah, eu tenho que entrar ali dentro, será? Espera aí, então Vamos ajeitar aqui com calma Para, pão O nosso pão ficou maluco, velho Calma Deixa eu me ajeitar aqui Que eu não tô conseguindo entrar nessa bodega Vai, mano Calma, me ajeitei Beleza 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 LB, LT aqui, ó Ai, ai, ai Não Moleque Eu Não só sou um pão Mas eu sou o pão Mais Foda Do mundo Ah, moleque Pois é, pessoal E é assim que a gente vai terminando esse primeiro vídeo Eu espero que tenham gostado E espero que isso realmente vire uma série Porque o jogo é bem legal, velho Tá bem errado aqui o jogo, né E é isso aí É assim que vamos terminando esse primeiro vídeo Se você gostou, não esquece de avaliar Me seguir nas redes sociais Twitter, Instagram, Facebook Tudo aí na descrição Muito obrigado Um abraço do Patrife Até a próxima E Valeu